Unicamp 2020, primeira fase, exercício 40. Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo e tenta fazer você sozinho, beleza? E aí, rolou? Lê comigo, vamos fazer juntos. A figura abaixo exibe o triângulo ABC em que AB é igual a BC. Essa é uma informação importante, eu vou colocar aqui. Ela provavelmente vai ser muito útil para a gente. AB é igual a BC. Ou seja, isso daqui é um triângulo isósceles. Legal? Esse lado tem a mesma medida desse lado. E a base do triângulo isósceles aqui é o AC. AD de dado é uma altura de comprimento H. Se isso daqui é uma altura, gente, então este ângulo aqui é de 90 graus. A área do triângulo ABC é? ABC. O que eu vou usar para resolver esse exercício, gente? Eu vou usar essa fórmula aqui de área. Eu vou usar meio vezes A, vezes B, vezes o seno do ângulo entre eles. Meio ABC. Uma fórmula muito útil. E nesse exercício ela vai ser particularmente muito útil. Repara também que as respostas do exercício estão em função da letra H. Legal? Então, se eu conseguir descobrir quem é esse lado aqui, esse lado vai fazer o papel de A. Esse vai fazer o papel de B, eles são iguais. E o 30 graus é o gama. Tudo bem? Aí eu mato esse exercício. Só que olha que bacana. Para descobrir esse lado aqui, que eu vou chamar de L. Iguais? Para descobrir esse lado em função de H, eu vou usar esse triangulinho. Eu vou ter esse triangulinho, está vendo? Que é um triângulo retângulo. Deixa eu ajustar ele bonitinho aqui. Vou copiar isso. E olha que legal, gente. Tem esse triangulinho aí. Em que esse ângulo aqui em cima é 30 graus. O cateto oposto mede H e a hipotenusa mede L. Eu consegui descobrir o L em função do H. Portanto, usando seno. É quem relaciona cateto oposto e hipotenusa. E aí eu sei que o seno de 30 graus é igual a H sobre L. Nem preciso fazer conta aqui. Por quê? Qual é a área requerida? A área vai ser 1,5 vezes L, vezes L, vezes o seno de 30 graus. 1,5 A, P, seno. Beleza? E o seno de 30 graus é H sobre L. Conclusão. Eu sei que a área requerida vai ser 1,5 vezes L, vezes L, vezes H sobre L. Aí cortou aqui, só que aí a área que a gente acabou de calcular ainda está em função do L. Ficou L vezes H sobre 2. Então, eu preciso descobrir quem é o L em função de H. Agora eu vou voltar com essa formulinha aqui que eu achei que não fosse precisar calcular. E eu vou calcular, sim. Seno de 30 graus. Se você decorou a tabela trigonométrica, você sabe que é 1,5. Você sabe que 1,5 é igual a H sobre L. Faço o L multiplicando, o 2 multiplicando e a gente conclui que o L é igual a 2 vezes H. Agora, substituindo essa informação, L igual a 2 vezes H. Ih, ficou torto. Calma aí. Substituindo essa informação aqui, a gente passa a ter que essa área vale 2H vezes H sobre 2. e o 2 corta. E essa área passa a ser simplesmente H², que torna a verdadeira alternativa A de área. Olha lá, era uma dica do exercício. Mentira, hein, gente? Não vai ficar procurando esse tipo de coisa que é uma zoeira só. Deixa eu ver se tem dúvidas no chat. Não? Então tá bom. Bom, se você ficou com dúvida, manda aqui nos comentários que eu tiro pra você, beleza? Beijão e até a próxima questão.